Olá, no início de ano nós sempre temos algumas despesas, sempre do começo de ano, por exemplo, o imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, em março, em muitas prefeituras começa também o IPTU. Como é que a gente vai administrar isso daí? O IPVA, aqui no estado de São Paulo, ele tem um desconto de 3% para o pagamento à vista. Para quem tiver esse dinheiro, compensa você pagar à vista ao invés de pagar em 5 vezes. Por que compensa? Porque é como se você fizesse uma aplicação de 1,5% ao mês. Contudo, é importante você ter em mente que você tem que ter esse dinheiro disponível. Você não pode emprestar dinheiro para pagar o IPVA à vista. E isso daí é algo que você deve pensar em tudo que você vai fazer durante o ano. Se você fizer um planejamento dos gastos do início de ano e perceber que você não vai conseguir fazer esses gastos dentro do seu orçamento e que você não tem uma reserva para isso, você pode fazer um empréstimo. Mas que tipo de empréstimo? Um empréstimo a juros mais baixos que você puder. Um empréstimo consignado, por exemplo. Não utilize o cheque especial, não utilize o crédito rotativo do cartão, porque eles têm uma taxa de juros muito elevada. Então o planejamento começa com você fazendo um orçamento para esses gastos que você vai ter no início de ano e com isso saber o tamanho do montante. Se você vê que você não tem condições de encaixar dentro do seu orçamento, faça um empréstimo a juros baixos e divida lá para pagar durante o ano todo. Uma dica para o ano que vem? Separa uma parte do 13º para você fazer isso.